Se eu pegar, deixar dois itens aqui e apertar espaço Só coisa boa Nossa, menino! Eu já tô é farto desse jogo, cara, na moral Ah, vamos com o Isaquinho, vamos com o Isaquinho, beleza O Isaquinho, o Isaquinho é legal esse personagem, eu gosto dele Cara, os bichos vêm que vêm assim, aguado pra encurralar o C aqui no rolê, velho Ah, vai essa porqueira aqui mesmo, né, fazer o quê? Cara, por sorte a gente taca o nosso item carregado Então isso significa que a gente vai poder pegar um item menos porcaria Depois de terminar essa boss fight aqui, velho Ele pega e dá pra você aquela porcaria daquele cubo de carne Que não presta pra bosta nenhuma Porque raramente eu consigo pegar, no mínimo assim O terceiro estágio do Meat Boy, velho Rage da Trembolona Vamos dar uma olhada na sala de dado antes de mais nada Vai que é um... vai que é um Zolp Den Cara, se for um D4 eu arrisco, viu? Oh, é um Zolp Den, legal Significa que a gente pode pegar e fazer de novo essa sala, velho A única coisa que eu não gosto muito é o fato de que a gente está numa porcaria de um Burning Basement, velho Já detonamos isso aqui? Já Vamos ver o que a gente tem de bom aqui nessa sala Olha, assim... Eu posso trabalhar com isso aqui de certo? Gimp? Posso trabalhar com isso aqui? Acho que posso, com certeza Cara, você sabe por que está uma bosta essa run? Porque o máximo de poder ofensivo que a gente tem aqui é esse item de aura tóxica em volta do seu personagem É, item de aura League of Legends, né? Vamos assumir assim que comunidade de LoL não é nada tóxica, né? Aí a Coca-Cola pega e me lança lá uma versão Creators da Coca-Cola especializada em League of Legends, né? Se f***, velho, já tomei dano nessa bosta mesmo? Que é um peido pra quem tá tudo cagado Ele parece que não interage, mas ele interage Tá, eu vou pegar e fazer o seguinte Eu vou estourar esse bostinha do Larry aqui Pelo menos o Larry, no geral, pra se enfrentar a ele, ele é bem papelãozinho E eu achei ele um chefão ok, assim Caras, eu vou rodar... Nossa, tratamento experimental, mas nem ferrando que eu vou usar essa porcaria Tá, eu vou voltar ali na loja, pegar aquela bateria, carregar o nosso item e rodar mais uma vez aquilo ali Meu cabelo virou um ninja mafagafo, eu falei Não, velho, eu tenho que dar um pulo no Carlin e pedir pra Carlin dar um trato no cabelo Cara, vai essa porqueira aqui mesmo, né? Eu queria uma coisa ofensiva, queria um cheers up, queria dano ou sei lá o que, né? Mas fazer o quê? O jogo não quer ajudar nós, né? Fazer o quê a gente pode fazer? Nada A gente só pode subir aqui, tomar esses op-dem e torcer pra vir coisa boa na próxima sala, né? Sacrifício, sala de sacrifício, você sabe o que significa? Significa armação Mas pra gente pegar e fazer uma armação daquele jeito que a gente realmente quer, assim A gente precisaria, pelo menos, tá com dano ok pra gente poder enfrentar o Gabriel, né? Não, 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 não A gente pode, com certeza, pensar em trabalhar com aquilo ali Deixa eu ver o que a gente tem de bom aqui nessa sala Balls Filha da mãe Esquenta a cabeça não que eu já volto, tá? Eu vou primeiro fazer o boss pra depois a gente pensar em fazer os proc da... Pra gente pensar em fazer os processos ali da... Da sala... Da sala coisada lá embaixo Isso, fica bem em cima Perfeito Chupetinha Chupetinha, my beloved Cara, Damocles não é uma ideia, mas... Ah, se exploda, velho Vamos armar o nosso rolê aqui A gente já tem um item pra rodar aqui Começa... Aí, já deu um impulso de dano muito bom Depois eu volto ali pra pegar aquela vela ali Só pra gente poder garantir um status a mais Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou detonar esse anjinho aqui Depois eu vou spawnar o outro ali também Ô, louco, João Quase um ano, hein, velho Quase um ano de assinatura, João Que que é isso? Muitíssimo obrigado pelo sub O João é garoto exemplar, rapaz É um... É... Essas... Inclusive, ele é inscrito fundador do canal, rapaz Ele tem a badge... Ele tem o distintivo de inscrito mais exclusivo desse canal Que é o distintivo de inscrito fundador É qualquer coisa não, rapaz É... O negócio é... A gente pode ficar tomando dano torto direito Só pra poder ganhar uns familiarzinhos aqui e tals E... Deu Tá bom, um, dois, três e... Nossa Tá aqui, pariu, brother Ah, eu vou ter que pegar essa porqueira aqui Cupid Zero, eu nem vou pegar essa outra coisa aqui Porque é... A não ser, a não ser, a não ser, a não ser Que esteja aqui, uma sala secreta E que tenha... Mas engraçado é que eu ia falar Vai que tem um bagger de carga ou bateria ou alguma coisa do tipo E buntinha, velho Como isso, por exemplo Heartbreak? Caras, a pergunta agora é A pergunta agora é A pergunta agora é A gente... Eu devia ter... Ah, eu devia ter rodado os itens da sala... Da Cursed Room, velho Na moral O jogo simplesmente não quer que eu faça armações, tá Eu vou... Vamos tentar pegar mais uma carguinha ali com o... Com o bagger lá Hum... Estamos de volta ao jogo O foda é que agora a gente vai ter que... A gente vai ficar entrando em tudo quanto é loja Só pra ver se compra coisa boa aqui no jogo, né Assim, pelo menos aquele item que a gente pegou Que ele dá uma carga pra cada 15 inimigos que a gente mata Ele vai ser bem útil até Ele vai ter uma certa utilidade pra gente Só que a única coisa que tá me preocupando aqui É só essa... Esse é o nosso status, né Cara, eu vou estourar essa máquina Me dê seu dinheiro, por favor Obrigado Assim, só tá meio... Morto assim, a run Mas... Ah, Turtlet Ah, tá, esse boy é... Eu acho esse boy tranquilinho de fazer, sabia? Eu não acho ele chatinho no geral, não Eu acho que dos boys dessa rota alternativa Ele é o mais susto de se fazer Porque o resto é só coisa complicada Ah, e tem a Morena também, né A Morena... A Morena não precisa nem falar da Morena, né Morena... A Morena é a Morena, né Ah, eu posso... Uh, Bob Scurse Oh... Oh... Você não tá fazendo isso comigo não, né, véi Você tá? Jogo Tu me deu um item de sala secreta Comigo o Tano de Isaac Assim, eu sei que o Mega Mancha é um item legal e tudo mais Só que eu quero uma coisa mais específica, jogo O mínimo que eu exijo, assim, é um Rock Bottom, tá A gente tem o quê? Um Prayer Card O que é o item da esquerda? Ah, Intruder Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal Não seja ganancioso Com ganância, se exploda Vocês parecem que fingem que não sabem Que vocês não me conhecem Que vocês não sabem do que eu gosto de fazer nesse jogo Cara, eu vou pegar Seja um chefão legal e permita-me derrotá-lo Só pra eu pegar a sua recompensa Ótimo, a gente já tá com 15 moedinhas Cara, tá ótimo aqui Tá legal, tá legal, tá style É aqui onde a magia da armação acontece ao vivo todos os fins de semana Parafuso Tá bom Vamos pegar o parafuso Não teve sala do mal Foi até bom que o jogo não deu sala do mal pra gente Porque a sala do mal, ela... Se tivesse porqueira na sala do mal Ela ia obrigar a gente a usar o nosso D6 E eu não quero usar o D6 aqui Por que eu não quero usar o D6? Porque eu quero fazer duas coisas Eu quero primeiro vir aqui e fazer isso aqui Perfeito Isso aqui vai ser muito bom pra gente fazer a nossa armação ali da Cursed Room Porque a gente vai tomar meio dano agora Melhor impossível, com certeza Que delícia 1, 2, 3 e... Por queira de novo? A única coisa credível que a gente conseguiu pegar aqui foi o... Coisa ali, né? Foi o... O esteja de pé Não, cara, eu falo pra você Só com o Keeper Sec a gente já subiu o nosso dano pra 6, velho Caraca, mano Olha o pessoal seguindo em peso aí Que delícia Cara, eu... Eu vou no modo sorte Não foi tão ruim assim Tá, eu vou... Eu vou usar essa... Eu vou usar essa carta aqui Do Era Walk Ok, o que a gente tem aqui? Divorce Papers Soul Locket Caras, eu sei que esse jogo... Eu não vou pegar Soul Locket Porque eu sei que esse jogo pode dar coisa melhor pra gente Então se você me dá licença Sem mais delongas Sem mais delongas Eu vou fazer o meu... Eu vou fazer meu proczinho básico aqui Se eu pegar... Deixar dois itens aqui Apertar espaço Isso pode acontecer A gente pode pegar um Genésio A gente pode pegar um Genésio E o Genésio vai ser interessante Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o Little... O Little... O Little Gostosa também Eu vou pegar isso aqui Esse item tinha que ser qualidade 4 Fora de sério Fora de sério Ele é muito... Ele é muito forte isso aqui Mais uma sala de puzzle Com essa bosta Desse bloco vermelho Que eu... Eu nutro um ódio mortal Por essa porcaria Cara Se eu usar isso aqui E eu não perder os familiar Cara, vai ser muito... Vai ser melhor ainda, sabia? Mas eu acho que eu vou acabar perdendo os familiar Assim que eu uso... Uh... Caraca Nossa, Compound Fracture É muito bom isso aqui Olha, olha, olha Olha que delícia Olha que delícia, cara Tá bom Nós vamos enfrentar o Mask of Infamy piorado Ele só não é mais filho da p*** Porque a condição de derrota dele É você acabar com o coração Você acabando com o coração Você já derrota ele de uma vez O que é muito bom Vai, diz que vai dar a sala do anjo Não, não deu a sala do anjo Só deu um Tears Up Tá, tá bom Vamos usar o nosso Genésio Nossa Cara, por que que eu falo... Cara, por que que eu falo Que esse item é forte pra caramba, velho? Dá uma olhada Tears Up Oh 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 Só coisa v... Spin down dice? Pega a bala... Nossa, que delícia Cara, isso aqui foi uma delícia, velho Cara, por isso que eu falo Cara, por isso que eu falo Que esse item ele é... Ele é foda, mané O que a gente tem de bom aqui Peraí Cês tão vendo o que eu tô vendo ali? Se a gente rodar duas vezes A gente pega um Sacred Heart Estamos armando Nesse exato momento A gente tá armando essa run, ok? Acabou É isso Acabou, cara Acabou Não, não, não quero saber Não quero saber Não quero saber Se exploda Quem duvidava Que duvide A gente tá... A gente tá armando isso aqui Isso aqui tá gostoso Tá, vamos lá A gente já carregou o nosso item E um Tá bom Só mais dois... Só mais duas rodadinhas A gente pega o nosso Sacred, velho Vai ser brincadeira de criança aqui Então a gente vai... Vai ter uma certa dificuldade, assim De talvez pegar alguma outra coisa, né? Tá bom Eu só espero que a gente consiga Ter carga suficiente Pra rodar mais uma vez E pegar o nosso Sacred Heart Cara, cê sabe o que foi engraçado? Eu bati o olho ali no... No... Nos itens... Nos itens no canto E eu via... E aí eu vi o... Eu vi os palitinhos de dente, né? Eu fiquei pensando Bom, né? O Sacred Heart fica do lado do palito de dente, né? Então... Se tiver uma bateria por outro lado Não, 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 não Ui, 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 ui Ui, 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 ui Então, senhores Se vocês me dão licença E se vocês me permitem Eu tenho uma run pra armar hoje, tá bom? Enfim Quem duvidava... Péssimo dia pra duvidar Que péssimo... Que péssimo dia pra ser descrente, caras Calma aí Rapidão, caras Eu acho que... Eu vou fazer uma última trocada aqui, tá bom? É... Como... Como... Como diria o GSP? Meu Deus O jogo deu uma gigabateria pra gente, caras Peraí Se a gente rodar duas vezes A gente pega uma só, segue, bora Vai lá Não pisque O que está a acontecer, meu cara É que nós estamos armando É isso que está a acontecer nesta run Nós estamos armando o jogo Beleza Tchauzinho pra você Bum Bum Ai, que delícia Que gostoso, né, cara? Que... Que ruim que tá essa run, né? Olha Só porque a gente pegou aqui É gostoso que a gente vai entrando na sala assim Disparando e... Dá nem tempo dos inimigos respirar, tá ligado? Melhor de tudo é que a gente Como a gente tá ali com a PsyFly ainda, velho Nossa, a PsyFly ajuda pra caramba aqui nesse jogo, né? Calma, cara Calma, calma, calma Eu acho que ainda tem chance Você não pode continuar com isso Amogos Amogos Relaxa, eu vou... Eu vou dar meus pulos aqui Esquenta a cabeça com isso não, tá? Eu vou dar meus pulos Eu vou dar meus pulos Eu vou dar meus pulos Não se preocupem Ah Como se isso intervisse, né? Jogo Eu só queria que tu me desse aquele item do soco, velho Aquele item do soco ia ser da hora usar Só se vive uma vez Com armação gostosa do jeito que eu gosto Ah, abriu o Delirium Bora, partiu E olha que maravilha A gente pegou Void Sem nenhuma Curse pra nos atrapalhar Muito bom Picaque gostosinho demais, né? Olha lá Nossa, velho Isso aqui não vai ser bom, velho Isso aqui não vai ser legal, bicho Seu menos se a gente tivesse alguma paradinha assim Pra revelar o mapa Seria melhor, sabia? Paradinha assim Pra gente poder revelar o mapa aqui Seria ótimo Pior que o Ipicaque junto com o... O Tanase lá Ele é muito roubado, velho E volátil pra caramba também, né? Pô, jogo Só faltou um Pyro aqui, sabia? Pyromaniac Que ia ser coisa linda de usar, velho Pyromaniac Que ia ser lindo de usar aqui nessa run, sabia? Isso, deixa as aranhas Fazer o serviço pra mim, vai Ah, não Eu vou pegar só porque ele dá um pouco de dano pra gente Mas só também Eu não vou... Muitíssimo obrigado pelo cincão, Mr. Plankton Obrigado pelo donate Obrigado pelo pequeno apoio ao canal Toda doação é sempre bem-vinda Caso vocês queiram saber de onde vem esse... Ah, que eu coloco no áudio das minhas doações É de uma música de uma banda chamada Scooter Que é uma banda de música eletrônica A música se chama How Much is the Fish É muito massa, por sinal Cara, Scooter é da hora, velho Eu gosto do som dos caras Vai lá Nossa, velho Cara, ali se eu tivesse Ali se eu tivesse com PHD, meu amigo Nossa, eu ia... Eu ia fazer a festa, cara Não, 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 não Não, 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 não Faz isso comigo não, jogo Não faça isso comigo Não dá ideia Jogo, pelo amor de Deus, não dá ideia Pelo amor de Deus, não dá ideia Tá, o foda é que é beggar do mal, velho Não, agora... O foda... O foda é que é assim, velho Ali eu acho que não vai... Não vai rolar muito, assim, da gente fazer armação ali Porque a... Aquele beggar, ele é muito limitado a pull de item dele, né Nossa Que loucura, né Essa reação... Cara, é muito satisfatória essa reação em cadeia do Atami Quando você usa ele, velho É muito massa Apresentamos a novíssima Guinsoo 2000 Nossa A gente agora pegou uma Guinsoo 2000, caras Guinsoo 2000 A melhor faca do Brasil Nossa O Isaquim... O Isaquim acabou de roubar uma Guinsoo 2000, chat Acho que você morre por causa dessa faca Eu acho que você... Eu acho que você tá agorando muito minha run Eu acho que você está querendo agorar demais meu jogo Caraca, velho A gente... Cara, a gente derreteu o bicho, velho A gente derreteu ele fazendo a... Numa reação em cadeia Ó, pra quem não sabe Uma Guinsoo 2000 Que é aquela faca que a Polishop vendi Ela faz praticamente isso aqui que vocês estão vendo É, caras Eu tô achando que não vai rolar da gente forçar uma arquinha nessa run Pelo menos, assim, a parte boa É que valeu a pena Foi divertido Foi uma run divertida, caras Admitam Admitam Foi divertido Foi super divertida essa run Com certeza Uma das run já feitas Num oferecimento Guinsoo 2000 Vem É... Quem que era o cara que tava falando que eu ia... Que eu ia de base por causa dessa faca? Quem que era o cara que tava falando que eu ia de base por causa dessa faca? Nossa, que dia ruim pra ser descrente, né, caras? Que dia horrível pra ser descrente nesse jogo Concero Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri